Vamos lá então pessoal, você que está me acompanhando no canal Viajando com Kiko Bonense pelas estradas do Brasil, você quer sempre saber onde é que está né, aqui a maioria que já me acompanha há muito tempo, sabe onde é que nós estamos, tem pessoal que já conhece também, relembra né, o tempo que passou por aqui é a famosa Rio Bahia BR-116, a placa lá, BR-116, quilômetro 57, sentido norte da bússola no retrovisor ficou sentido sul, é no retrovisor então ficou Medina Medina ficou para trás aí, e para frente aqui então a gente vai passar aí o trevo de Pedra Azul Vamos passar também o trevo ali aqui, entrar para a Cachoeira do Pajeú, vamos passar lá no Poço São Francisco E é uns cinquenta e poucos quilômetros a gente está lá na divisa né, divisa de igual estado, de Minas Gerais com a Bahia Sorria Não vai demorar muito, não vai demorar muito que você vai estar na Bahia E vamos que vamos Configurando aqui né, o piloto automático Coloquei ali oitenta por hora Aí ó, só vou trabalhar com as mãos Só direcionando ele, fazendo alguma função também aqui no volante E assim a gente vai na condução né, o camaleão é que vai conduzindo na verdade né, ele que vai fazendo as marchas, ele vai entrar em roda livre Ele vai fazer o que achar de melhor né, dentro dessa configuração que eu passei para ele né, no cruise control né, na velocidade cruzeira Então eu configurei oitenta por hora, tá aí ó, mil e sete e cinquenta RPE Turbina quarenta por cento Eu configurei também aqui no volante né, que dá para ver aqui ó, o volante está escrito Echo Você clicou no Echo Tá lá, aparece configurações nível Echo Coloquei três estrelinhas No joystick aqui você pressiona para dentro Você aumenta mais essa gama Bota lá para mais dez né E deixa ele trabalhar Não dá tranco Vai fazer as marchas que ele precisa fazer E ele achar que tem que fazer Se ele achar que tem que reduzir para segurar um pouco mais o caminhão, ele vai segurar dentro dessa configuração também Posso diminuir a velocidade? Sim, posso Só ir do joystick aqui É como se estivesse baixando o volume Você quer mais velocidade? É como se você estivesse no controle da televisão, do teu rádio lá no controle, lá aumenta o volume Entendeu? Então você configura a velocidade que você quer Configura 80, está dentro de uma velocidade segura Para essa rodovia né A rotação também Não é uma rotação alta Porque ela está dentro da faixa de torque Dentro da faixa econômica E eu não preciso ficar com o pé no acelerador né Que ele fica Se eu ficar com o pé no acelerador Tem situações que eu vou estar Dando dosagem desnecessária E aqui não Aqui ele vai dar a dosagem que ele precisa Que ele Ele acha que é conveniente para aquele lugar né E para manter a velocidade Agora aqui uma subida Terceira faixa Ele está mantendo aqui ó A rotação em 1.750 Baixou para 1.000 Mas porém a turbina está lá 100% Então ele está fazendo o uso da turbina 100% É uma necessidade? É Então ele está Usando o que ele precisa aqui Reduziu uma marcha né Para a 11ª marcha Ó Agora já mudou para a 12ª Está bem suave na nave Estou tranquilo A turbina parou um pouco de trabalhar 100% Ela vai ficar oscilando Porque a gente passou o obstáculo E ele fez uma marcha só Muitas das vezes a gente acha que o caminhão Ah não vai porque está xoxo Ah o caminhão não desenvolve E aí você faz uma configuração dessa E observa como ele trabalha Como ele faz Para vocês terem uma noção Porque está dentro do padrão né De como que ele teria que conduzir né Teria não Como ele conduz na verdade Dentro daquilo que você configura Que nem eu configurei o 80 por hora Então você começa a entender né O modo dele conduzir E a partir desse momento Se você conseguir Se adaptar né A essa condução Você vai começar a fazer Esse tipo de condução Você vai ter uma excelente condução Aqui ó Ele está 80 por hora Ele reconheceu Que vai passar um pouco do 80 né Ele entrou em roda livre Então ele está solto Livre Na reta Aproveitando o que? A inércia do caminhão A inércia é o que? O peso dele Faz com que ele pegue o embalo sozinho Fazendo da vitrine Fazendo da vitrine Aqui é a direita Então tem situações Que quando ele entra em roda livre Não quer dizer que ele está em ponto morto Está na banguela Não Isso é um neutro monitorado né A palavra técnica da Volvo É i-hole Aqui ele reconheceu Que vai dar uma descida Não é muito É uma descida que vocês notam assim É bem suave Ele entrou em roda livre O embalo que ele vai pegar A distância que ele vai percorrer em roda livre É maior do que se ele tivesse engatado Então se ele tivesse engatado O embalo que ele ia pegar era menor Então Eu ia começar a acelerar antes E assim não Assim ó Nem comecei a acelerar Ou ele não vai acelerar também Porque ele está em roda livre ainda Olha só que bacana Esse trecho aqui é É bem tranquilo Para fazer esse tipo de uso Do sistema Do sistema do caminhão Você pode configurar E deixar Fazer com que ele trabalhe Ah Kiko Mas eu configurei 80 por hora E eu estou Sempre atrás dos outros E Aí eu tenho que estar desligando Então Acompanha o fluxo Se o fluxo está andando a 70 ou 75 Configura aqui 70 ou 75 E acompanha o fluxo Acompanha a A velocidade do segmento Da rodovia Deixa eu contar um negócio Que aconteceu ontem Até fiquei surpreso Mas Isso Está acontecendo Praticamente Diariamente Por causa do Do conhecimento Do conhecimento Não Do quanto eu estou sendo conhecido É o Kiko e o Camaleão Estão conhecidos na estrada Então o pessoal Dá sinal de luz Buzina Encontra no posto Kiko Te sigo lá Manda um abraço Encontrei ontem o Reginaldo Trabalho no tanque Ele é de São Paulo Reginaldo um abraço Ele Retornou Vem lá no posto JR Onde a gente estava Perto de Valadares E venho lá Para me cumprimentar Conhecer Um abraço aí Para o Reginaldo E Chegando ali Em Teoflotone Ontem Até Na parte da noite Antes De chegar em Teoflotone Passou uma viatura Viatura da PRF Ela passou No mesmo sentido Que eu Foi embora Chegando em Teoflotone No posto da polícia A viatura estava Já encostada Giroflex ligado E aí o policial rodovário federal Com a lanterna Fez sinal para mim Para mim parar Fez a abordagem Bordou Liguei o pisca Parei Mediu a documentação Entreguei a documentação Do cavalo Carreta Minha habilitação Entreguei para ele Se certificou Que era eu mesmo Que era o caminhão também Tudo certinho Me convidou Para que eu descesse Do caminhão O senhor pode descer Do caminhão Sim Posso Opa Descer Aí ele Tem um seguidor Está tendo Vai construindo Vai conquistando Novas amizades E isso é bacana Porque o leque De amizades Cada vez aumenta mais Então é bom É bom a gente ser conhecido Reconhecido Isso é muito bom Então aí Meu abraço Meu salve Para todos Aí a galera O pessoal Da PRF De Telflutone E também os demais PRF De todo o Brasil Aí ele estava me falando O policial rodovário federal Lá estava me dizendo Que Eles têm feito Algumas palestras Lá no posto Da polícia mesmo Sobre Conscientização Do pessoal Se conscientizar mais Ter mais conhecimento Sobre a estrada Sobre os perigos Da estrada Sobre o perigo De conduzir um veículo Você conduzir ele De uma certa forma Indevida Procurar conduzir Da melhor maneira Que você tire proveito dele Ou que não vá trazer Perigo algum Para você E nem Para o terceiro Então É bacana esse trabalho Então Às vezes a gente Está gatinhando E mostrar tudo isso Mostrar o dia a dia É o que a gente comentou Lá A gente até está gatinhando Porque São muitos veículos É muito caminhão Envolve muita gente Às vezes a gente não sabe Nem quem está aqui Na estrada Porque são todos iguais Você está dentro de um veículo São todos iguais O que tem diferença O que tem diferença É uma viatura Que numa ocorrência Você tem que dar oportunidade Um bombeiro A ambulância Principalmente a ambulância De resgate Isso aí você tem que Dar sempre a oportunidade De passagem Mas veículos normais Caminhão Um automóvel Caminhão Caminhão Que for aí Tem que conduzir Da melhor maneira Que ele traga Segurança Para si E para terceiros Isso é de praxe Não é porque O meu carro É mais potente Que o outro Que eu tenho que andar Na frente Ou o outro Tem que sair Para um lado Para mim passar Aquele negócio Que eu sou maior Não, não, não Nessa situação aqui Tipo O meu veículo Veículo pesado Tem uma terceira faixa O ônibus Ele desenvolve Uma velocidade maior O ônibus Eu dou passagem Para o ônibus É normal Porque eu já estou Na terceira faixa Ele passa Faz a ultrapassagem segura Dentro da faixa dele Então por que Que eu vou ficar Na outra faixa Atrapalhando o ônibus Ou atrapalhando Os automóveis A gente tem que Se conscientizar Nessa forma E também Olha que amarelo bonito Olha que conjunto bonito Aí galera Olha o Volvo ali Deixa eu vá nela Parabéns Está bonito o caminhão Eu não falei para vocês Mas o trevo ali embaixo É do Pedra Azul E aqui é Cachoeira do Pai Geú E aqui na frente Aqui na frente Vai o cabelo Esse aqui da Farrapes Logo ali na frente Está aí do Tarzan Vocês viram o vídeo dele Lá fazendo a manutenção Na parte elétrica O Iveco E o primeiro da fila Lá é o Gab Morador do Farropilha Ah Falando em Farropilha Tem um amigão aí Que segue também Viajava com caminhão E hoje está trabalhando No Busão Lá só na volta Ali no Mario Tour O Milico Milico é seguidor E amigão do Tarzan Também né O homem canta E toca uma viola Deixa eu passar aqui O cabelo Vou passar o Tarzan Também Tarzan é esse aqui Tarzan O Gab O Gab Nós não enxerga ele O banco dele Bem baixinho Bem baixinho O banco do Gab Vou falar com eles No rádio aqui Vamos ver E aí galera Estou fazendo um registro E vocês estão Estão na série Viajando com o Kiko Boneso Pelo Brasil Saudações a vocês Valeu Kiko Bom dia Bom dia Bom dia Um abraço Positivo Positivo Mas nem eu falei lá Se ele fosse Pelo menos Separado Também já ajudava Um monte Que tu botar uma marcha Tu nem ficava com o pé Em cima do freio Pois é Gab Então Nós até tinha comentado Isso em off Como diz o pessoal Agora estamos em on Tem comentário Nos meus vídeos Que o pessoal diz Ah o Scania Quando aciona o freio O motor Ele é a luz Do stop O stop do freio Lá atrás Ela fica acesa Ela está Informando Que o senhor Está usando o freio Motor Na verdade Está pisando No pedal do freio Daí aciona A cebolinha Do stop Que na verdade O correto Quando você está Usando o freio Motor Nem deveria acender A luz do freio Porque você está Só mantendo Uma velocidade E não informando Que você vai parar Porque pisou No pedal do freio É um sinal Que você está Passando Que posso Eu posso parar Estou diminuindo A velocidade E o freio motor Não O freio motor É para estabilizar A velocidade Ok Positivo Isso mesmo Isso é o que eu queria fazer Só para Para aventar Que vem atrás Também né É mas o pessoal Tem um pessoal Que entende Assim Que quando aciona O freio motor Tem que dar sinal Lá no Na carreta Você está usando O freio Que eu tento Passar aí Para o pessoal O seguinte Quando você está Fazendo o uso Do freio motor É para manter É para estabilizar Uma velocidade E não para parar O veículo Porque para parar Parar o veículo Mas daí Eu vou pisar No pedal Do freio O freio de serviço Então o freio De serviço É para parar o veículo E o freio auxiliar É para você Manter a velocidade E o pessoal Entende Acha assim Que tem que acender O stop do freio Porque o Scania Acende Por que os outros Caminhos não acendem Então Você acabou de falar Que para acionar O freio motor Do Scania Você tem que ficar Com o pé Acionando O pedal Do freio Para poder acionar A cebolinha Do freio motor Não é isso Positivo O que eu não acho Correto Para mim Particularmente Tinha que ser separado Seria bem melhor E as lâmpadas Também agradecem Com certeza Bom dia Olha Né Tarzan Oi Câmbio Positivo Positivo Câmbio Está copiando A minha radial Está ainda Dando QRM Aqui De Olha Mas Por que vamos ver Esse problema Para hoje Né Ah É fácil É só ir lá No feiticeiro Bicudo Vitória da Conquista Ele ajeita Isso Positivo Beleza Joia São Francisco Daqui para ali Nós chegamos Lá Para Resolver O probleminha Do PTT Beleza A câmera Eu fixei Lá atrás A gente estava comentando Esse vídeo Ela está Pegando um ângulo Bem atrás Da cabine E a visão Ela mostra Toda Parte do painel Eu aqui No banco Mexendo Nas funções Ou mexendo Com o PTT Enfim E aparece a estrada E aquela É aquela imagem Que tu disse Que ficou bacana Então é essa Que eu fiz Até o pedido Muito obrigado Pela Pela atenção Pelo carinho Pela parceria Show de bola Tá bom Depois nós vamos assistir Vamos dar uma olhada Mas todos ficam legal Show de bola Bom Tarzano Tu está famoso Último vídeo Eu dei uma atualizada Fui ver as visualizações O senhor está conseguindo Colocar Em menos de 24 horas E 20 mil visualizações Menos de 24 horas Show de bola Parabéns Valeu Kiko TKS Muito obrigado Eu que agradeço Agradeço A companhia A parceria E com a galera Aí também O Claudio Aí o Cabelo O Gabi Tá bom Parceria 10 Fazer a viajada E vamos até ali em cima No Recifolia E Natal Finalizar aí No Natal As entreguinhas Juntamente Com Kiko Bonetti Tá bom Parceria nota 10 Kiko Eu vou te pagar o almoço Então Querido que tu é Que tal né Galo Vamos pagar o almoço aí Show de bola Não Parceria 10 Tu sabe que eu não sou De andar em turmada Cara É difícil Andar em turmada Eu sempre Procuro andar sozinho Porque tem muitos Que não gostam De aparecer nos vídeos Acho que o cara Vai estar registrando Os erros E não os acertos Para depois criticar E não É o dia a dia É o dia a dia Olha que conjuntão Ali O dia a dia E dá O sulão Procuro Procuro O dia eu chego lá O dia eu chego lá Como eu cheguei aqui Comentário foi feito Ali no petroleiro Ali ontem Começou lá no Chevetinho 91 E hoje Estamos aqui O Ivecão O Travecão 2010 Trocado Mas um dia eu chego lá Também Copio Oxi Oxi Chega e passa Se não segurar Pela perna Vai mais longe Mas eu Quando eu comecei Na Vinhedas Eu não tinha Nenhuma bicicleta Para andar No primeiro ano Falei de comprar Uma moto Lá o homem Já me facilitou Me financiou Uma moto Que era Do filho dele Me financiou Em 20 vezes Comecei com uma YBR Acho que era uma 125 Depois já troquei Para uma 250 Depois já comprei Um Uno Do Uno Foi para um Palio Do Palio Para um Golf Golf para um Fox Agora temos um Prisma E já temos aqui Na metade Pagando aqui O Gamaleão E tudo certo O que vale É É o foco Daquilo que a gente Vamos dizer assim Direciona O que a gente quer Eu quero Eu consigo Eu vou E eu vou conseguir Botar pensamento positivo E o cara consegue Mas tem que ter Determinação Você tem que ter Determinação Força de vontade Senão Nada cai no colo Da gente De graça Trata Trata Eu penso que vocês vão lá Para minha irmã Não adianta você ficar em casa Ali que nada vai cair no céu Tem que correr atrás Ali dos seus objetivos Ali dos seus sonhos Entendeu E o meu sonho Sempre foi ter um 113 Consegui comprar o 113 E graças a Deus Estou aqui agora 2010 Aqui o Iveco Não é porque eu tive que fazer o motor dele Que eu vou falar dele Não O caminhão é show de bola E ainda eu quero embarcar Num novo também Se Deus quiser Ele quer me ajudar ali E tal O sonho sempre é realizado Quando tu tem vontade E quando tu corre atrás Tu consegue realizar Teus sonhos Se cair na zona de conforto Não adianta sonhar Não adianta sonhar Nem dormindo E nem acordado Se o cara não focar Naquilo que quer É como eu disse Nada cai no colo Da gente de graça E temos que ir à luta Isso aí Determinação Força de vontade Fé em Deus Tudo certo Em primeiro lugar Kiko Sempre aquele lá em cima Sempre aquele lá em cima Olhando por nós Sem Deus Ninguém vive Sem Deus Ninguém vive É bem certo Mas ele te deu o rio Botou peixe lá no rio Pra você se manter Se você quiser pescar Comer um peixe Ele não vai pescar pra ti Tu tem que ir lá Se dedicar Ir lá Ter a paciência Pra pescar o peixe Depois preparar Pra comer É assim É o ciclo da vida Te deu a terra Pra tu plantar Só que ele não vai te dar A plantação já acolhida Prontinha Na tua mesa Você tem que plantar Acolher Desfrutar de tudo isso Tá tudo de graça É só a gente trabalhar A dignidade do homem Tá no seu trabalho Bem certo Bem certo Kiko Filosofo Kiko Filosofo 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 Fazer o que gosta Para o teu salário Ser uma recompensa Pelo aquilo que tu faz Mas a Gabi Agora Marcou mesmo Com chave de ouro Tem que fazer o que gosta Que não adianta A gente trabalhar Contra a vontade Porque quando a gente Tá trabalhando Com vontade Fazendo o que gosta E sendo pago ainda Pra fazer isso Né Gabi Sendo pago Pra fazer aquilo que gosta Tu não vê dificuldade Tu não trabalha Né O cara se diverte Bem certo O cara só vem Com aquela Com aquele interesse Do quinto dia útil Do mês E não dá muita importância Pra ferramenta Né Não cuida da sua ferramenta De trabalho E acha que tudo é fácil E acha que tudo é mil maravilhas Quando aparece Alguma dificuldade Alguns percalços Né Que sempre tem Né Ou um parafuso Que pegou no pneu Ou uma parte elétrica Que deu um problema Tu tem que saber administrar Né Matar no peito E dizer não Vamos resolver E depois seguindo viagem E tudo certo Né Bom dia Olha aí Chegou pequenininho Já Mas eu não cheguei Na Bahia Positivo E terminando De subir Aqui o morro E a entrada De salinas E montes claros Numa broa Acho que foi só os barrancos ali Que interrompeu um pouquinho A transmissão E a recepção também Mas tô aqui Tô aqui Lá na frente De boa Diminuir um pouquinho A velocidade Para não distanciar Tarzan Quem é que tu queria Mandar um abraço mesmo Como é que é o nome Do teu amigão Beleza Kiko Um abraço Um forte abraço Para o Milico De Forropilha O Milico Luiz Fernando Um forte abraço Tá bom Esse é do título Esse é do título O Milico Se é para quebrar Quebremos com o estilo Tá bom Kiko Quebremos com o estilo Um forte abraço Luiz Fernando Tudo de bom O Luiz Fernando O Milico Eu tinha comentado Já o nome dele Aqui nesse vídeo Mas para reforçar Mandando um alô Para o Milico Que agora está no busão Só na volta de casa Se tiver que quebrar Porque não vai quebrar Só vai evoluir Quebrar não Quebrar com estilo Como diz o Milico Na elegância Mas que é tarde Não é perigoso Pode ter um quebrado Aqui na direita Beleza Kiko Show de bola O Milico O Milico Arrumado De guerra De tantos anos Amigo de infância Parceirão Irmão Está ali no 40 janela Agora Tá bom Um forte abraço Para ele Também E canta E canta e toca Também Quem quiser escutar Escutar e recordar Milionário José Rico Luiz Fernando Mata pau Parceria E pensa num cantor E toca violão Aquilo ali canta Viu o vídeo Que tu me passou Ali Da turma ali Cantando E tocando Ali Ele Cantando aquela música Do Zezé de Camargo Que Luciano Lá Quase uma loucura Uma obsessão Positivo Mas tu tem que ver Ele cantar O Milionário José Rico Então Meu Deus do céu Se arrepia Show de bola Eu vou usar essa frase E colocar lá atrás Do baú Tem uma frase Bem curtinha Que eu vou dizer De desejo de muitos Mas acho que eu vou trocar Vou tirar ali Quase uma loucura Uma obsessão Positivo Então tá bueno O vídeo aí Já passou de 30 minutos Show de bola Obrigado pela parceria De vocês aí Pelo comportamento A postura O pensamento As palavras direcionadas Estão de parabéns Show de bola Parceria também O papo que tá correndo Em off Também A gente tá Sempre com Um bom lareado Show de bola Mas vou finalizar É com lágrimas Nos olhos Que vou finalizar Esse vídeo Deixando então Meu forte abraço A todos Se vocês quiserem Se despedir Agradecer A galera toda Que tá aí Acompanhando vocês Com certeza Vocês vão estar aí Conhecidos Vão ser conhecidos Quando chegar em algum lugar Olha eu te vi No vídeo do Kiko Vocês já sabem Não se desesperem Não entre em pânico Pelo amor de Deus Tá bom Gabi Positivo Eu que agradeço Muito obrigado Também deixar Fazer parte Disso Nós temos A agradecer Beleza Então Temos que fazer Um selfie Da foto oficial Positivo Que nem eu falei Lá no primeiro almoço O Recife Tá longe Mas ele vai ficando Mais perto Mais perto Quando a gente Se dá por conta Já Chegou E não fez Não fez A foto oficial Né Tarzan Valeu Kiko Valeu Parcerão Nota 10 Tá bom Parceria Nota 10 Na viagem O rádio do Tarzan Não tá legal O PTT tá cortando Tá bom Um abraço Obrigado Muito obrigado Kiko Por tudo aí E pela participação No vídeo Um forte abraço A todos Falou Tarzan Cortou um pouquinho Mas deu pra entender Certinho Show de bola Beleza Então tá aí galera Obrigado aí Eu vou finalizar aqui Depois a gente Prossegue em off Aí ok Pessoal Tá isso aí Meu amigo Tarzan Mais o Gabi E o cabelo Né O Claudio Aí passou Não tem rádio A gente tá vindo junto Aí Nós encontramos Lá perto de São Paulo E a gente tá Indo pro mesmo Praticamente Pros mesmos lugares Né As mesmas capitais E Companhia boa A gente vem batendo papo No rádio E tudo certo Valeu Que a paz e o senhor Esteja com cada um de vocês Estamos aqui Próximo já Da divisa De Minas Gerais Com a Bahia E pra frente Então na Bahia Depois a gente faz Mais outro vídeo Beleza Um abraço Tudo de bom Que a paz e o senhor Esteja com cada um de vocês E nos encontramos Então Nos próximos episódios Viajando por Kiko Poneses pelo Brasil Valeu Tchau Fui Tchau 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 Tchau